Fala galera bruta do canal, estou aqui mais uma vez com meu parceiro Sempre está me ajudando, me dando apoio Quando a gente não está falando de faca, a gente está falando de comida Só coisa boa, Alexandre Costelaria Dabla O que elas temos aqui hoje? Hoje nós fazemos um arrozinho Com costela de javali, vale a pena conferir o vinho Vai ficar muito show Uma receita especial Um arroz com costela de javali Não é qualquer javali não Esse javali aqui, para quem acompanha o canal sabe Nós estávamos lá em São Paulo caçando E quem matou essa porquinha foi meu tibolinho Então tem muita história Por trás dessa receita Fica ligado ai no vídeo que vocês vão acompanhar Uma receita diferenciada, regada a muita História bacana Tá ai o nosso chefe gourmet Antes disso nós vamos fazer uma propagandazinha Com telaria Dabla Comiseta bonita hein? Rock boné também Dabla, nosso patrão Cristiano Conta, Alexandre O que é nossa receita de hoje? Hoje nós vamos fazer um arroz com costelinha E incremento vai a linguiça apimentada O sabor da linguiça ela se extingue no arroz Não fica tão forte Orégano Orégano, curry Um pouquinho de pimenta calabresa moída Sal Esse aqui é um tempero especial Se vocês souberam que o sazon Caldo de feijão dá sabor Em qualquer comida Vocês não vão acreditar Um louro Um alho inteiro Vocês não gostam muito de alho não? Não, vocês vão ver que vai ficar Cebola Muita cebola E o arroz E a nossa carne né? Aqui está o principal da nossa Da noite Costelinha de javali Com a linguiça Costelinha eu vou pegar uma faquinha Vou pegar uma chefe aqui Que faquinha que é essa? Vamos fazer propaganda direito né? Vamos valorizar o nosso patrocínio Essa é uma chefe gourmet Faquinha especial Chefe gourmet 10 polegadas Faca com uma pegada excepcional Muito boa essa faca Polida 5mm Essa aqui é um aço polido Lembrando que nós temos brute forge Nós temos brute fosfatizada Nós temos a lâmina fosfatizada Muito linda E essa aqui é a polida A faca que vende bem E essa também temos a damasco Tá gente? Se alguém quiser uma nela da damasco Ela fica sensacional Pode apertar Nossa chaira Deve estar bem afiadinha Minha mão está limpa Lá vem gente Olha só a faquinha Ela brinca na casa né? Só para dar Demonstração do que ela faz A faca é boa O cozinheiro é dos maiores parceiros que está tendo Os nossos amigos que estão chegando ali para comer Esse tempero aqui você vai colocar tudo direto na panela Aqui eu vou fritar Vocês vão acompanhar A primeira coisa que eu vou fazer Essa cebola branquinha Ela vai ficar preta Vai dourando ela Eu vou dourando Depois eu vou fritar a carne Vou pegar a carne e fritar Fritar bastante ela Vai ficar muito frita Demora viu gente Aí você vai adicionando os temperos Quando você começar a fritar a carne Aí você põe esses temperos todos de uma vez Você pode pôr Agora Por último Com arroz Com arroz Com alho O alho vai ser inteiro do jeito que está aqui Vocês vão ver Nossa Esse arroz já deu fome Então vamos lá né Alexandre Vamos para as vias de fato da nossa receita A primeira coisa é fritar e dar aquela dourada bonita na cebola Bonita na cebola Tem que dourar bastante viu Vai deixar ela fazer uma crosta aqui Bem douradinha Só pouquinha a cebola Aproximadamente uma tonelada e meia de cebola Sabe o que tem mais ou menos que tanto Alexandre? Aqui tem Deve ter umas dez cabeças de cebola aí ou mais Dez, doze cabeças de cebola eu cortei Ei Marão Cebolinha Bem entorradinha Olha Deixa eu ver Aí você joga Estrelinha Nem dó Olha Olha o nosso cozinheiro Já vai beber Nossa, vai pôr na carne? Que rolo que é esse? Não, esse aqui É 51 para dar para ela ir decorando Marão Pegou no flag, hein? Eeeh Olha o segredo das receitas Nessa hora que você vê o que faz cheirença Um golinho Uma meia garrafa de 51 Vai, vai mais Vai mais Vai Eu vou fazer umas Umas seis a sete Pegadas Descarga 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 Descolocada de cachaça nela Alexandre falou que o porco gosta da cachaça Eu falei, então eu acho que eu sou porco E agora? Que que é o próximo passo? Agora nós vamos cortar essa linguiça e cubinho para a gente jogar junto com a costela Só que ela frita mais rápido que com a costela Então eu vou cortar agora e daqui a pouco eu vou colocar lá na panela Passa a faca não, passa a faca d'ávila nelas Marão, vamos botar a linguiça agora aqui, para a picadinha Para ela fritando junto com a carne Ê moçada, pensa, a carne está no cheiro Vamos colocar curry Sazon, feijão Orégano Pimenta calabresa moída Sal Duas colheres de sal e o resto é a gosto, foi mais ou menos uma colher E eu já vou pôr o louro Eu experimentei um pouquinho no tempero, achei um pouco pimentado e salgado Mas igual o chefe Alexandre falando Vai arroz, né? Muito arroz, né Alexandre? Vamos baixar o fogo demais Baixa um pouco o fogo um pouquinho Alexandre Baixamos um pouco o fogo, agora vamos botar Uma vasilha de arroz Uma vasilha de arroz Foi até aqui de arroz, você vai usar uma vasilha e meia dessa Se você precisar, você complementa no final Agora vamos colocar o alho, o alho inteiro mesmo que a gente põe para ele aparecer Ele vai ficar uma pastinha que você não acredita Será que nós gosta pouco de alho? Agora é só uns 40 minutos ou uma hora, fogo baixo Olha a cozinha Está prestando? Nossa Agora é que você está seguindo A gente pensa que a gente vem tá aqui Olha a poçada A gente tem que esperar Nossa boa Filma o Paulinho não Filma o meu não Só o pimento, só o pimento Com arroz Tem que ter camarão aqui Tem que ter que que Olha o meu prato Agora eu não vou descobrir se realmente o trem está bom ou se está bonito Olha o prato da cozinha Olha o prato da cozinha Big Dad BBQ Está aí o link do meu amigo Se escorre lá no Instagram Segue o Alexandre Compre as facas d'ávila E vem toda terça aqui pro caçador É nóis Marão, vamos comer agora Ficou boa? Demais da cozinha Você está falando isso só porque foi você que fez Prova que vai gostar Pode provar que está bom Brigadão viu Obrigado demais Esse cara é parceiro Eu gostei, vou comer mais Olha aqui esse homem, não para Mas só faz um pratinho Você está louco, dá prejuízo Você só Você só Eu gostei Eu gostei Eu gostei Você não conseguiu Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Legenda por Sônia Ruberti